Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aka, mais do que um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui, galera, nossa maravilhosa campanha E galera, antes de mais nada, antes de começar aqui, quero pedir pra você descer aqui, deixar aquele like se você gosta dessa campanha, se você tá curtindo essa série de banco mais construa Aka aqui, tá? Acho que tá indo legal, né? Então desce aqui, deixa aquele like pra série continuar, depende do respaldo, não sei se vocês sabem disso, quanto mais respaldo vocês me derem, melhor vai ser E além disso, galera, eu vou pedir também, se você gosta de Capital Slab, se você gostaria de comprar Capital Slab, o único lugar que você consegue comprar utilizando meios nacionais é no e-commerce aqui do canal O link tá aqui na descrição, clica lá, quem vai te enviar a chave sou eu, eu consigo fazer isso graças a uma parceria que eu tenho com desenvolvedores do jogo Então eu consigo revender as chaves dele, o único lugar que você consegue com Pix, com cartão de crédito, alguma coisa desse tipo, que você vai conseguir comprar Capital Slab utilizando meios nacionais, tudo bem? Infelizmente, se você mora fora do país, eu não consigo te vender, tá bom? Aí você tem que ir lá pro site do Capital Slab e comprar deles Mas se for, se você mora aqui no Brasil, utilizando meios nacionais, Pix, transferência bancária, enfim, todas essas coisas você consegue lá no site, lá no e-commerce do canal Tudo bem? Então vamos lá, galera, vamos continuar nessa campanha? No último episódio, nós tivemos um problema, né? Porque, vou até mostrar aqui pra vocês Mas nesse momento, olha só, se a gente olhar aqui, o estado econômico que a gente tá vivendo, né? Porque a ideia do Capital Slab é que a economia, ela cicla de alguma forma, então em algum momento ela tá muito boa, ela tá expandindo, em outro momento ela tá contraindo, em outro momento ela tá parada, enfim Então ela vai andando em ciclos, né? E nesse momento, aqui nessa cidade de Booth, que é a cidade que tem o PIB, o menor PIB Ela... nós estamos vivendo exatamente um momento estático, tá vendo? Só que nas outras duas cidades, pessoal, aqui em Cuyamagura, whatever, recessão E no outro lugar aqui também, ó, recessão, tá vendo? Então, esse é o grande problema, é que no momento a gente tá vivendo recessão nas duas maiores cidades E por isso que o nosso banco tá dando prejuízo, por isso que nossa consultora tá dando prejuízo, enfim, né? Por isso que não tá tão legal assim Tanto aqui quanto aqui, cabe mais alguns prédiozinhos, né? Principalmente aqui em Cuyamanguri E em Cuyamanguri ainda dá pra fazer alguma coisinha assim, tá? Assim que o banco liberar mais empréstimos aqui pra constroar Dá pra gente pegar e ir pra cima Beleza, ok, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos aqui na sede do banco Deixa eu clicar nela aqui e deixa eu ver como é que tá a situação, galera Eu fiz algumas coisas aqui, né? Eu parei um pouquinho de pegar depósito, né? Apesar da gente tá pagando uma taxa de juros muito pequena, eu parei de pegar esses depósitos Uma coisa que eu quero fazer é cortar um pouquinho aqui, ó, o treinamento, tá? Justamente pra cortar um pouquinho o gasto que o banco tá tendo Outra coisa que eu deveria estar olhando é o marketing dessas coisas, mas enfim, já já a gente olha A questão do empréstimo aqui, eu acho que tá bem ok agora, né? A gente tá alocando quanto de capital pra empréstimo nesse meio tempo aqui, deixa eu olhar Cadê? 85%? Acho que dá pra trabalhar com 85%, a gente tá trabalhando com uma taxa muito alta, né? Então, a gente vai dar uma segurada aqui pra tentar reter um pouquinho de caixa, tá, pessoal? Tentar reter um pouquinho de caixa Tanto eu quanto o próprio banco tá um pouquinho sem caixa aqui, então a gente tem que esperar Deixa eu despausar o jogo? Vamos devagarzinho aqui, vamos andando devagarzinho e vamos analisar Galera, é o seguinte, eu já olhei uma coisa também que a gente vai começar a fazer Assim que eu construir, assim que eu terminar, finalizar esse processo que eu construir A gente vai fundar a nossa nova subsidiária E eu já tenho uma ideia do que a gente vai fazer com a nova subsidiária Eu já dei uma olhada aqui, o que os concorrentes estão traçando, o que o pessoal tá fazendo E não consegui achar ninguém que vai trabalhar com o que eu quero trabalhar, com o que eu estou trabalhando, né? Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui é que dessa vez nós temos duas Tanto a Trio Onision aqui, ó Ela é uma empresa diversificada e essa Quest aqui também é diversificada, tá vendo? Quando é diversificada, galera, quer dizer que eles trabalham com diversos tipos de produto no geral Essa Quest aqui tem todos esses produtos aqui, tá vendo? Então, desde cordeiro congelado, compositor de música, ovos, telefone celular, enfim, um monte de coisa E a Trio Onision, ó, ainda mais, tá vendo? Sombra de óleo, software, refrigerador, enfim, trabalha com um monte de produtos nada a ver, né? A Power Company, ela já... ela também é diversificada? Sério isso? Tá zoando Não, ela é varejista, tá bom, ela não produz nada Basicamente ela é varejista, né? Ela tem aqui, deixa eu até olhar, as firmas dela são lojas de varejo, deixa eu ver Ela tem essa loja de varejo aqui E ela tem um supermercado Isso aqui eu não lembro o que é Eu tô interessado em qual que é essa Isso aqui é uma loja de departamento, ok? Loja de departamento é tipo assim, galera, vende trinheira, sabe? Vende trinqueira É tipo aquelas lojas de 1,99, seria a mesma ideia aqui Tem uma escola de sinto fundamental aqui, né? Vai entender Beleza, definitivamente estamos no prejuízo, né? Mas olha só, o banco já tá lucrando bem, né? O banco tá fazendo uma grana aqui A gente tem que tomar muito cuidado, né? Não dá pra ficar tirando dinheiro do banco, coisas desse tipo Não é uma boa coisa Mas eu vou habilitar aqui o depósito, porque eu realmente acho Que desde que a gente esteja conseguindo emprestar Olha só, a gente tem 706 milhões em empréstimos nesse momento E nós temos um total de empréstimos aqui de 740, tá vendo? 704, 741 Então, assim, não tá ruim, entendeu, galera? Não tá ruim Deixa eu ver o que a galera tá colocando aqui Tem duas empresas depositando nesse momento Tem um total de 130 milhões aqui vindo de empresas Interessante, tem que tomar cuidado se esses caras resolverem sacar Lógico, tá vendo? 93 milhões aqui que ela tem depositado Pra 5 anos Isso aqui é bem perigoso Porque quando eles resolverem sacar Eu tenho que ter mais de 93 milhões aqui em caixas Então eu não consigo pagar pra eles Então isso aqui é a coisa que a gente tem que prestar atenção no banco, certo? Aquilo ali é o nosso problema E agora a gente tá com a diversificação aqui melhor ainda Legal Não acho que tenha dinheiro pra Construaca Eu vou mostrar pra vocês o porquê A Construaca, ela tá sendo classificada como C E em C, em total de empréstimos A gente tem aqui quase 18%, tá vendo? De empréstimos, do meu total de dinheiro emprestado Emprestado pra Construaca, né? Emprestado pra classe, que a Construaca é E a gente tem uma meta de 10%, ou seja Nós temos que diminuir a quantidade de empréstimos que a gente tem Nesse momento a gente só tá captando dinheiro Meio que diminuindo aqui o lucro do banco Mas tudo bem, né? O banco vai conseguir sobreviver E outra coisa que eu tenho convicção também Uh, como que você arrumou esse dinheiro? Você vendeu terrenos? Eu acho que ele vendeu os terrenos dele, galera Deixa eu olhar isso Não, não vendeu não Uau Pera Como que você conseguiu toda essa grana? Não faz nem sentido isso Uh, uau Uh, uau Holiday Heights Deixa eu dar uma olhada aqui Cidades Holiday Heights Tem espaço pra demanda? Tem Tem demanda de prédio aqui ainda, né? Poderia construir um prédio grande aqui Seria interessante, talvez Seria interessante Talvez em algum outro lugar? Bom, a bolsa de valores Salvo engano, deixa eu até olhar Onde a bolsa tá Não consigo ver, aqui Não, isso aqui é o banco de investimento, eu quero a bolsa Onde tá a bolsa dessa cidade? Estou cego, galera Deixa eu olhar aqui, um segundo Galera, eu sinceramente Não sei o que a Consuaca fez Pra de repente tá com 10 milhões Na mão, talvez ela tenha vendido Um pedacinho aqui que eu não tô Conseguindo identificar, talvez Talvez ela tenha Vendido um pedacinho aqui dos terrenos Que eu não consegui identificar e por isso que eu não estou Sabendo exatamente o que ela fez Mas tudo bem, né? Deixa lá, 10 milhões Tá na mão, deixa lá, tranquilo, não vai falir Deixa ela, deixa ela Tá sossegado, por enquanto a gente pode Dispausar, deixa o tempo passando aqui, legal E como eu tava dizendo pra vocês, galera Eu já tinha dado uma olhada Mais ou menos no que as empresas estão fazendo aqui Produzindo e tudo mais E eu notei uma certa demanda, que é uma demanda Bem legal de se produzir aqui Que não está, na verdade tem duas áreas Que não estão sendo contempladas aqui Uma das áreas é justamente a produção De... Uma coisa que eu não vi, tá galera? É justamente a produção de elétrico doméstico No geral, tá? Esses caras aqui são... Grande parte deles são Empresas de tecnologia E... Opa, tem refrigerador aqui, na verdade Espera, você é uma azulzinha? Ridegroup Cadê você? Ridegroup, o que você faz? Software Você é focado em software Como assim? E você tem refrigerador Não faz nem sentido What? Você é focado em software e tem refrigerador? Ah, você importa e revende É só isso que você faz Ok, ok, ok Menos mal então, né? Menos mal Deixa eu olhar aqui de novo Ridegroup, eu quero olhar as suas empresas Você tem lojas de varejo aqui Várias, inclusive Uau Várias lojas de varejo Inclusive, essa aqui é uma delas A grande parte aqui, aparentemente Ele tá importando O que não é de software, tá vendo? Esse software é ele que produz Mas o restante, ele tá importando E tá revendendo, tá vendo, galera? Então, isso é uma das coisas que dá muita grana, tá? E que eu vi que não está sendo contemplado Mas não é nessa área que a gente vai trabalhar É uma outra área que, enfim Eu já vou mostrar pra vocês Deixa só as coisas dar uma normalizada aqui Porque agora que a gente voltou A fazer algum lucro, né, pessoal? Deixa o lucro ir acontecendo aí E... Vamos até olhar aqui o banco de novo Olha só A gente tem que ficar muito de olho Na quantidade de dinheiro que tá rolando aqui E na quantidade de dinheiro que a gente tem em caixa, tá? A quantidade de dinheiro que a gente tem em caixa É extremamente importante Pra gente ter uma certa noção aqui Vamos lá Aqui já normalizou? Já normalizou, hein, galera? Já normalizou 85, 85 Só que aqui tá ainda Tá uma porcentagem muito alta Entregue, né? Pra classe C Eu não tinha mostrado pra vocês Mas o motivo que eu tinha feito isso Foi porque eu notei aqui nos padrões do banco A gente tava com... Isso aqui é o famoso calote, né? Isso aqui é as empresas que não pagam Então a gente tava com... Com muitos empréstimos atrasados aqui Quase 5 ou 6% aqui do banco, né? Dos empréstimos que a gente tava fazendo A gente tava tomando de prejuízo Isso é muito ruim Isso diminui muito o nosso lucro Então por isso que eu fiz isso aqui, tá, galera? Salvo engano, eu já fiz uma agência aqui, certo? Eu já tinha feito a agência aqui O que é maravilhoso Deixa eu olhar o marketing aqui Como é que tá? Tá bom? Tá acontecendo E a gente tá treinando aqui um pouquinho a galera Pra fazer uma grana, né? Legal Deixa eu voltar pra cá Como é que tá a fila A fila tá começando a ficar ruim Eu deveria treinar um pouquinho mais aqui Pra melhorar a qualidade do serviço ainda Aqui em concorrência dá pra ver, ó A qualidade do serviço E tem a marca, né? A nossa marca que a gente tá trabalhando ali Por enquanto tá ok Tô pensando aqui, galera Nós poderíamos fazer duas coisas, na verdade A gente poderia construir uma varejista E deixar ela trabalhando só no ramo de varejo e tudo mais E construir uma outra subsidiária Que vai trabalhar com esses produtos Que eu tava pensando Eu acho que isso é uma ideia melhor Acho que talvez a primeira empresa Que a gente tenha que construir Seja uma varejista Construir aí pelo menos 3 ou 4 lojas Em diferentes lugares E deixar essa varejista E ir fazendo o dinheiro, né? Aumentar aqui um pouquinho a velocidade Deixa eu ver se já liberou empréstimo pra você Ela não vai liberar tão cedo Enquanto isso aqui não normalizar, né? Enquanto isso aqui não normalizar Ainda tá em 15 De 10 Uau! Isso aqui vai demorar um pouquinho a normalizar Tá bom, né? Elis, o Elis O que que rolou? Diário suficiente para empréstimo O que? A Construaca A Construaca tem um negócio Daquilo que pegou de 5 anos Por 11,05% E tá faltando 12 milhões Aliás, tá faltando 6 milhões Pra ela conseguir pagar Então peraí Ela não consegue pegar empréstimos, ok? Deixa eu olhar uma coisa Se ela for emitir um título agora Ela paga 9% Não é um juro ruim Pra ser sincero Mas uma outra coisa que ela poderia fazer É justamente vender Vamos vender um pouco aqui desse negócio Eu acho que isso aqui já vai ser o suficiente Pra ela conseguir pagar Vamos vender aqui Vamos vender com você, ok? Vou dar 1 milhão Ela precisa de alguns bilhões, né? Então só isso aqui não vai fazer verão Cara, deixa eu clicar aqui que eu acho melhor Isso aqui é 82% Vários aqui Isso aqui é 103%, tá vendo, galera? 103% é insano 103% Vamos vender isso aqui 103% 91% 127% Já o suficiente pra você pagar a sua dívida? Quase o suficiente Vai ter que vender mais um Nesse de 81% aqui, pronto Ok, pronto Agora sim ela conseguiu pagar a dívida dela, né? Legal Então dívida paga Maravilhindo Eu não vi Se era uma dívida pro banco Eu não acho que era Eu acho que era um abondo que ela tinha Era um título que ela tinha emitido Eu fui obrigado a emitir esse título em algum momento, certo? Não, o título ainda tá ali O título é de 10 milhões Ele vai Ele vai vencer em 99 Então de fato Era um empréstimo aqui que ela tinha feito no banco, né? Ou seja Isso também diminui aqui a quantidade de dinheiro Que estava sendo emprestado aqui pra classe C Interessante Talvez ele tenha subido de classe Deixa eu olhar Não Ainda é classificado como classe C Tá, então não tá tendo muito lado pra andar, né? Eu vou aumentar um pouquinho a velocidade Deixa a velocidade correr aí Porque realmente não tem muito que a gente possa fazer nesse momento, né? A gente tá pegando depósito Depósito aqui Quanto que a gente já tem de total depositado? 830 830 milhões, ok? De empresas Não tem tanta coisa 134 milhões de empresas 700 milhões Vindo de pessoas comuns, né? Talvez eu pudesse aumentar aqui um pouquinho Aumentar um pouquinho Tem que trabalhar aqui com 88% Pronto 88% tá tranquilo, né? Arriscado de galera De novo, arriscado, né? Só que o que acontece? Provavelmente o período de recess... Não, ainda tá recessivo Uau A recessão ainda continua Já falar Provavelmente o período de recessão já passou Na verdade não Tá bom Como não passou A gente tem que ser um pouquinho mais Categórico aqui Trabalhar com 85% Tá? Mais do que isso É complicado É perigoso Eu diria A demanda por empréstimo existe, ó A demanda tá gigantesca Tá vendo, galera? Olha lá Isso indica o nível de demanda Para empréstimos bancários Que está relacionado com o PIB total das cidades Ou seja, quanto maior o PIB Maior a demanda por Por empréstimo Do geral, né? Não é uma relação direta Um pra um Mas é uma relação que funciona Eu vou ter que pegar um pouquinho de dinheiro daqui Eu preciso Porque eu estou sem dinheiro em caixa Tá vendo? Da minha empresa Tá, vamos pegar um milhão aqui E deixar as coisas acontecendo Perfeito Um milhão é só para cobrir nossas despesas mesmo Mas aí estamos lucrando novamente, né? O que é maravilhoso E eu acho que a Consuaca também vai muito bem Obrigado Vou ter que olhar quanto de dinheiro que ela tá Olha lá Dois bilhões, né? E eu acho que ela não vendeu mais nada, tá? De fato, eu acho que ela não vendeu mais terrenos ali Fica de olho aqui Na hora que o mês passar A gente tá em dezembro Vamos ver para quanto que vai, galera Na hora que o mês dela passar Olha só Dezembro 28, 29 Vamos ver agora Cara, ela fez um milhão? Pera É sério isso? Consuaca, você fez um milhão? Deixa eu até olhar isso Impressionado Ela fez 700 mil Lucro líquido de um milhão, né? Só que daí teve alguns impostos aqui e tal 715 mil Uau No ano ela teve um prejuízozinho, né? No ano ela teve um prejuízozinho Quer dizer, isso é o acumulado desse ano No ano passado, quanto foi? No ano passado ela lucrou 13 milhões, galera Então é uma empresa extremamente lucrativa, né? É uma empresa que tá vendo uma baita receita Um baita lucro aqui também O lucro operacional dela tá grande, ó 15 milhões E tende a melhorar, né, galera? Então agora, essa cidade aqui, ó Ela tá sofrendo depressão Depressão é bem ruim, né? Mas é melhor do que recessão Aqui tá sofrendo contração Que é terrível Contração é que tá reduzindo ainda Tipo, ela tá diminuindo de tamanho O PIB dela tá diminuindo, basicamente E aqui nós estamos estáticos Tranquilo Isso aqui é uma cidade que tem Um taxa salarial maior, né? Um PIB maior Então tá tranquilo Só que em Booth aqui a coisa não tá maravilhosa Não tem problema não Deixa as coisas, na verdade, que é Holiday Holiday Holiday, whatever Aqui em Booth também tá em contração Tudo bem que pelo menos aqui é a cidade com o menor Menor PIB mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui A fila tá em 24 Então a fila é menor Legal Como é que tá aqui a questão dos depósitos Quanto de depósito que a gente captou aqui? Aqui a gente captou 80 milhões Interessante Deixa eu aumentar a velocidade Estou esquecendo Legal Marketing aqui talvez a gente pudesse trabalhar um pouquinho melhor Mas por enquanto não quero gastar muito dinheiro nisso Como é que tá aqui? Fazendo uma grana, né? Fazendo uma grana Taxa de depósito aqui quase 900 milhões E quase 800 emprestado Então tem uma defasagem ali Tem uma diferença de mais ou menos 100 milhões O que tá ok pra gente, na verdade Finalmente aqui a categoria C A gente tá começando a chegar na porcentagem que a gente precisa Interessante Vamos ver aqui O banco vai liberar empréstimo pra você Ainda não Está classificado como CC agora CC já tem uma classificação aqui de 15% Só vendo de crédito Tá Aqui deveria liberar uma certa grana Por que que não tá liberando? Eventualmente deveria I don't know Ok Tá com 5 milhões? Uai Como assim? Você tá com 5 milhões? Pagou outro empréstimo? Tá Ele deve ter feito alguma coisa Ele deve ter feito uma coisa por conta própria Deixa eu até olhar Firmas Não Cara, eu não entendo como que esse cara gastou dinheiro Não faz nem sentido Ele gastou 5 milhões praticamente Esse cara é muito louco E ele vendeu mais territórios aqui Ele vendeu mais terrenos Quase certeza que ele vendeu Quase certeza que esse cara vendeu mais terrenos Quase absoluta certeza Tá Vamos vender o resto dos terrenos vai Eu prefiro eu controlar isso aqui Do que ficar deixando ele simplesmente sair vendendo tudo Perfeito, ok Vendeu Legal Coisa maravilhosa Vamos voltar pra cá Quanto de dinheiro você ficou? 11 milhões, ok E agora realmente a gente depende do banco, né? Agora realmente a gente depende do banco É, não tem muito o que fazer Então depende do banco aqui Conseguir captar mais dinheiro, né? O banco por enquanto ele não tá extremamente lucrativo A gente talvez captasse um pouquinho mais rápido Fosse melhor Esperar aqui um pouquinho, galera Vamos ver o que acontece Ah, galera Uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês Olha só Se eu vier aqui nas empresas, tá? Eu consigo ver exatamente o que cada um tá lucrando Retorno anual 8,73% 6,45% 7,14% 3,14% Então Todo mundo aqui já tá dando um certo retorno Tá vendo? Todo retorno aqui dá positivo Tá vendo? Legal, né galera? Legal Então no geral os prédios de maior luxo Tá vendo? Os prédios de menor luxo Eles não são tão rentáveis assim Agora os prédios gigantescos No geral, né? Se a gente pegar a média deles ali Eles estão dando muito mais lucros Do que os demais prédios, né? Então isso aqui é uma coisa pra gente ficar de olho Sempre fazer prédios um pouquinho mais caros Um pouquinho mais de luxo Ah, galera Outra coisa que eu queria fazer Também é setar a minha taxa de dividendos aqui Eu vou zerar Eu não quero que a Consulaca Pague dividendos ainda, tá? Eu não quero que ela faça isso Porque eu quero que ela mantenha a caixa Acabei de descobrir como que ela tá gastando dinheiro Ela tá pagando dividendos, olha só Acabei de pagar dividendos aqui Deveria ter prestado atenção nisso E galera Mais um ano passando aqui A gente já vai chegar em 99 A Consulaca Ela tá com 14 milhões aqui em caixa Só que eu tava reparando Ela tem um empréstimo pra pagar agora Agora? Aqui, ó Em 99, ó 2 de janeiro E é um empréstimo grande É um empréstimo de 29 milhões Vai faltar dinheiro aqui Deixa eu até ver como é que ela vai fazer Ela pagou? Ela pagou? Ah, não Julho de 26 Ok, ok Julho de 26 Ela tem um empréstimo bem grande pra ser pago, né? Então, ou seja Tem que esperar ela ir fazendo Esse caixa aí ainda Tem coisa que eu tava dando uma olhada aqui Deixa eu até ver Eu acho que já liberou um pouquinho de dinheiro Pra construir Olha lá 62 milhões agora Uau Na verdade, liberou bastante dinheiro Deixa eu ver se faz sentido A gente pegar esses 62 milhões E tentar desenvolver Não faz Não faz mais Porque não tem demanda pra escritório Em lugar nenhum Certo, galera? Então agora É realmente deixar a Consulaca Seguir vida, né? E o que a gente poderia fazer? Justamente fundar mais uma subsidiária Talvez emprestar dinheiro pra essa subsidiária Fazer algumas Algumas empresas ali de varejo Ou coisas desse tipo E começar a vender esses itens de varejo, tá? Eu acho que agora é exatamente o ponto Nós já meio que estabilizamos O banco, ele voltou a dar bastante dinheiro aqui pra gente O que é bem interessante E a Consulaca está bem estabilizada também, né? Ela tem uma dívida ali Mas é uma dívida que ela consegue ir pagando Tranquilamente A maior dívida dela Vai ser paga lá em 2 mil De 40 bilhões O restante é bem sossegado Ela pode ir pegando De pouquinho em pouquinho ali Pra ir pagando Até porque ela tem limite de crédito pra isso agora É só deixar Na verdade Se a gente fosse esperto mesmo Nós deveríamos pegar Todo esse dinheiro aqui Vai pegar todo esse dinheiro Porque O juros é de 6.15% Tá vendo, galera? A gente vai pegar todo esse dinheiro E a gente vai pagar esse restante Certo? Vamos pagar esse aqui Que está mais próximo Vai pagar Esse Esse aqui Pagamos ele, certo? Repagamos Esse aqui é de 10% Inclusive A taxa de juros Esse aqui é de 8.55% Vamos repagar ele também Repagamos Esse aqui, pessoal É de 8.80% Dá pra gente repagar tudo? Quanto de dinheiro a Consulaca ainda tem? 39.400% Tá, eu tenho que tomar cuidado nisso Vamos Vamos aqui Nas ações financeiras Vamos pra cá Vamos repagar Esse aqui De 8.80% O máximo possível Um pouquinho menos Tá com a grana aqui na mão Repaga isso aqui Pronto Então ficou um pouquinho ali O juros mensal É bem menor agora, né, galera? Bem menor no geral, tá? Vamos dar uma olhada Ela tá fazendo grana E fora que agora Todos os empréstimos dela Ficaram longe, certo? O que você fez? Você O filho da mãe Você emitiu Suas ações? É sério isso? Não, você não emitiu Ações Tanto que eu teria Que fazer o IPO com você Não, tá certo Ok Ok Olhei errado, galera Então 8.80% Aqui, né? A gente deveria repagar O restante disso aqui Mas por enquanto Alguma coisa Insanamente errada Como que ela ganhou Tanto dinheiro assim? Deixa eu ver, galera Tá O CEO da Consuaca Foi muito esperto Ele emitiu uma bond Tá Onde ele tá pagando 4.75% de juros Ahm E por isso que ele acumulou Essa grana aqui, ó Por quê, galera? Com isso aqui Ele consegue basicamente Pagar o banco Cara, foi esperto isso Foi uma atitude bem esperta dele Então vamos pagar tudo Do banco aqui Tudo que tem pra pagar 8.80% Essa aqui também É bem grande Essa aqui O que desse pra pagar Também seria interessante Então repaga aí Pronto Ainda tem 42 milhões aqui Contudo Tem um título aqui também De 50 milhões ainda Vai vir em 5 anos Tudo mais Mas é uma taxa de juros Bem menor Legal Legal, legal Tá bom Nas cidades aqui Ele identificou alguma coisa Não, não identificou nada Não sei exatamente Por que ele fez isso Mas ele pegou aquela grana Ali sozinho Por conta própria O cara tá sobrevivendo aí Tranquilo, ok Então pronto, né A gente já sabe Que a Consuaca vai embora Deixa ela indo embora aí Deixa ela ir pagando os dividendos Quando ela tiver que pagar E tudo mais E agora de fato O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que acumular uma grana aqui Ah, a taxa de juros subiu mais ainda Legal O que significa que a gente pode Vou até subir a quantidade de dinheiro Pra emprestar aqui Isso geralmente diminui a quantidade de dinheiro Que a gente tem transferível aqui Mas em compensação Aumenta a lucratividade do banco Vamos aproveitar esse momento De expansão nessa cidade Temos expansão nessa cidade E tem crescendo nessa cidade também Ou seja Tá no momento propício Pra gente liberar mais dinheiro De repente até abrir mais agências Não é uma má ideia Pegar uma grana Abrir agência e tudo mais Isso não é uma ideia Pra captar mais rápido Tá bom? Bom É isso, né, galera Vamos encerrar esse episódio aqui Vamos encerrar ele A gente já tá em 99 Uau Quase 2000 E eu realmente quero abrir Mais uma subsidiária Pelo menos Pra mostrar como que seria Né, esse processo aqui É bom que a gente perdeu muito tempo Na Construaca A Construaca é uma empresa gigantesca Já é uma empresa que tá valendo Bastante dinheiro Vamos até olhar Quanto que ela tá valendo Receita atual Lucro atual Caixa Preço da ação Talvez Preço da ação Da Construaca Visão de ações Ela não tem uma visão de ação ali Mas a nossa empresa Nesse momento Tá valendo 230 milhões Já valeu mais Já valeu mais Já valeu mais Poderia ser melhor Mas tudo bem Mais prazer ter vocês comigo Um abraço do Aca E até mais Tchau tchau